oi 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 pessoal aqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal no vídeo de hoje isto vai ser curto ok neste vídeo vai ser bastante curto venho só aqui falar-vos depois de ter um novo monitor um dos monitores porque depois futuramente irá voltar irei comprar outro para ficar com dois ok só que agora como vocês sabem eu estou com digamos assim deste lado aqui deste deste aqui aqui deste lado tenho o meu digamos monitor antigo onde jogava ok não sei se vocês já viram o vídeo de hoje mas se não viram pessoal passem por lá já saiu né o vídeo do unboxing do novo monitor bem outra coisa agora depois já temos um monitor ok vamos então agora digamos passar para a web ok peço desculpa basicamente agora o que é que vai acontecer vocês vão ver a imagem eu vou adquirir vai acontecer a próxima compra para o canal né vai ser esta webcam logitech c920 muitos vocês sabem qual é que é muitos vocês já sabem que muitos youtubers a usam e eu acho que digamos assim pá eu mereço uma web melhor né vocês sabem esta web qualidade não é assim grande coisa mas na altura deu agora pá vamos tentar digamos assim juntar para comprar esta web ok por isso pessoal já sabem que se quiserem ajudar o matinas tem os links na descrição ok paypal e também se quiserem doar skins que depois transfiro digamos se faça transformação para dinheiro e isso basicamente vai ser igual ao que eu fiz no monitor ok eu vou começar a juntar um euro de parte claro até digamos assim ver que consiga digamos e buscar a câmara o que eu fiz com o monitor foi basicamente o pessoal que doou ok fez um bolo eu ia tanto também todos todos os dias a pôr doer outra parte e no final do mês com digamos assim o dinheiro que eu recebo adquiri digamos assim ou seja fui buscar o dinheiro que vocês deram fui buscar o dinheiro que eu juntei juntei ao que eu recebo também mensalmente e tal estão a ver fui buscar o monitor agora que vai ser igual ok se vocês puderem doar agradeço ok na boa na paz se não puderem também não faz mal mas é assim o esquema vai ser tal e qual o mesmo se vocês doarem vai para o bolo eu vou juntar também digamos assim todos os dias um euro vai para o bolo e depois no final do mês não sei se é neste mês se no próximo depois eu tenho que ver isso né então faço isso que é ver o continha tenho daqui continha dentro daqui meto tudo para um bolo e depois vejo o que falta e meto o resto e vou comprar a câmara ok pode não ser propriamente na vorta pode ser noutra loja qualquer ok mas o dinheiro digamos assim o valor que eu vou pôr agora seja pá nas lives não sei como é que vai ser em termos de lives que eu não vi mas pronto basicamente as lives devem ser como estavam dito aos fins de semana se tivesse tempo se não tivesse ok mas não é disso que a gente está a falar mas pronto o valor vai ser 79 euros e 99 ok esse vai ser o valor vai aparecer nas lives portanto se quiserem ajudar já sabem no futuro depois quando comprar isto então vamos passar digamos assim para a parte de áudio ok pessoal este micro aqui estão a ver aquela cena portanto vou tentar depois no futuro adquirir um áudio digamos assim melhor mas pronto espero que tenham gostado do vídeo pessoal já sabem no canal se não viram o unboxing do ao se passem por lá e pronto vou ficar por aqui um forte abraço para todos e tchau